Ai, ai. É, acho que chegou o momento de eu compartilhar sobre isso. Vou até passar um gloss. Que não me sinta mais pronta. Para o mundo. Oi, vocês estão preparados? Hoje é dia 25 de abril. Está de noite. Eu adiei o dia inteiro. Na verdade, eu procrastinei a gravação deste vídeo o dia inteiro. Inclusive, estou lendo esse livro aqui que eu estou compartilhando lá no meu Instagram. Chama O Fim da Procrastinação. Quem tiver interesse, é bem bom. Falando de procrastinação, porque para fazer esse vídeo eu realmente estou procrastinando há um tempo. Mas não vou botar a culpa apenas na procrastinação, não. A verdade é que eu precisei ficar bem para poder contar essa história. E só hoje, dia 25 de abril. Outubro, novembro, dezembro, 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 março, dezembro. Seis meses depois do meu intercâmbio. É que eu entendi que eu estou pronta para falar sobre o meu pós-intercâmbio. Que ainda está acontecendo, né? Claro, qualquer dia na vida agora será o meu pós-intercâmbio. Este certamente será um dos vídeos mais importantes. Porque o que eu vou falar aqui, certamente, eu só troquei ideia com a minha psicóloga. Então, vai ser a primeira vez que eu vou colocar para um mundo um pouco maior do que uma sessão de terapia sobre o que foi o meu pós-intercâmbio, como foi, por que foi desse jeito. Mas, para isso... Oi, meu nome é Laura. Espero que você esteja muito bem. Eu tenho 27 anos, fiz intercâmbio no ano passado, em 2023. Então, como eu sinalizei, nós estamos em 25 de outubro... O que está acontecendo? Hoje é dia 25 de abril, faz seis meses que eu voltei da Irlanda, depois de oito meses morando lá. E o meu pós-intercâmbio, ao contrário do que pensei, não foi calmo. Nem um pouco. Nada, 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 nada. Mas fez parte, hoje eu estou bem para contar essa história. Então, vamos lá. Se vocês ouvirem barulho de alguma coisa, está de noite, pode passar moto, de iFood, cachorros lá. Enfim, eu deixei para um horário péssimo para contar essa história. Não roteirizei nada. Eu vim aqui mesmo, coloquei só uma roupa que eu gosto, um branco com verde. Prendi um coque para lembrar do meu intercâmbio, que eu passei um intercâmbio inteiro de coque. Então, assim, vou falar de uma forma bem... Minha mesmo, tá? Esse vídeo eu preciso me sentir à vontade para conseguir falar sobre tudo. É... Eu fiz uma retrospectiva no último vídeo aqui do meu YouTube, falando como foi a minha experiência de intercâmbio. Se eu indico ainda pessoas irem para o intercâmbio. E, claro, no final do vídeo... Não, não vou falar o que foi, não. Vai lá depois assistir para ver o que eu achei. Mas eu vou falar daqui também, né? Não vai fazer sentido. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, peço para se inscrever. Se você quiser assistir esse último vídeo, vai estar aqui no card. Ai, gente, não sei. Ainda não sou youtuber suficiente para saber que lado fica. Eu acho que é esse aqui. Então vai estar de um dos lados aqui. Vai lá assistir. É bem legal. Espero que vocês gostem desse vídeo aqui. Ele não tem o intuito de amedrontar ninguém. Mas simplesmente por falar sobre algo que eu não ouvi antes de ir para o meu intercâmbio. Nem enquanto eu estive lá. Foi uma coisa que me pegou bastante de surpresa. Cada um tem a sua experiência. Então, para algumas pessoas, o pós-intercâmbio é completamente tranquilo. Já dando um spoiler que para mim não foi. E para outras pessoas, assim como eu, tem a sensação de... Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? O que eu faço agora? Por que eu fui? Por que eu voltei? Mas eu fiz uma retrospectiva para falar mesmo como foi a minha experiência. E foi incrível. Foi maravilhosa. Eu amei demais. Só para contextualizar, eu não tenho dúvidas de que o intercâmbio foi um presente de Deus para mim. Foi uma experiência incrível. Eu realmente gostei muito. Eu fui uma Laura que eu gostei muito. Sabe? E quando eu voltei para cá, eu senti que eu perdi um pouco dessa Laura. Onde que ela tinha ido parar, eu não sabia realmente. Não tinha a menor noção. Diferente de muitas pessoas que vão para um intercâmbio, eu tinha a sã consciência de que eu voltaria. Então, dia 19 de outubro, eu tinha certeza que eu estaria aqui. Eu não tinha a perspectiva de a gente ter a possibilidade de... Ai, como é que chama a palavra? Expandir, não. Ai, fazer mais duas vezes o período de oito meses. Mas eu tinha certeza que eu não faria isso e para mim estava tudo bem. Eu passei os oito meses de intercâmbio falando que voltar não era um problema. Eu queria voltar. Eu namoro há oito anos quase. E ir para o intercâmbio foi um combinado, né? Eu falei, amor, eu vou voltar e tal. Eu voltei em outubro e em setembro, mais ou menos, eu comecei a curtir a Irlanda de uma forma diferente. Até setembro, eu só tinha trabalhado e estudado muito. Me dedicado 100% para aprender inglês. Porque foi para isso que eu fui para o intercâmbio. Não fui para ficar rica. Não fui para, enfim, outros propósitos. Foi para viver uma boa experiência. Então, eu aproveitei tudo e em setembro, quase no fim do meu intercâmbio, é que eu comecei a viver a Irlanda de verdade. Viver minhas experiências ali de uma forma que eu não era mais estudante e nem funcionária de ninguém. Eu era só uma pessoa vivendo o final de uma experiência que tinha sido legal até ali, mas eu não sabia como seria dali para frente. E esses dias, esses últimos dias, eles me deixaram com muita dúvida. A dúvida que eu não tive ao longo de sete meses para trás. Quando começou a faltar um mês, eu fiquei, gente, e se eu ficasse aqui mais um pouco? Porque agora está muito legal. Ter a experiência ali de moradora, de uma pessoa usufruindo das coisas da cidade. Pô, ficou muito legal. Muito legal. E aí, quando ficou tudo muito redondo, eu tinha uma casa, tinha um trabalho, tinha dinheiro, viajava, chegou a hora de voltar. Para você que está indo fazer o intercâmbio, eu já deixo aqui essa dica. Não essa dica, mas esse alerta. Em oito meses é o tempo suficiente de você arriar as malas, conhecer muitas pessoas, você vai se apresentar infinitas vezes no começo. Toda hora você tem que falar, Oi, sou a Laura, eu vim parar aqui por causa disso, nananana. Porque você ainda não viveu história com ninguém. Quando você começa a viver as histórias, aí você vai consolidando as coisas, né? Você tem uma amizade na hora que você precisa de alguém, você sabe a quem você recorrer, as pessoas já começam a recorrer a você também. Então, assim, na hora que fica tudo estruturado, é hora de voltar. E foi aqui que eu desestruturei, quando já estava tudo muito redondo. E conforme eu fui fazendo meus trabalhos lá em Dublin, eu fui tendo cada vez mais certeza de que eu não queria mais trabalhar com o que eu trabalhava antes do intercâmbio. Eu era analista de RH numa empresa de tecnologia e consultoria. Eu trabalhava com o RH antes dessa empresa também. Então, assim, eu tive uma certeza muito grande de que não era mais isso que eu queria fazer. Sabe? Eu não tinha mais... Tesão a palavra. Eu não tinha mais vontade de fazer isso. Não passava mais na minha cabeça voltar a trabalhar com o RH. E, por outro lado, eu ficava... Mas tá, eu vou fazer o quê? Se não vai ser com o RH, vai ser o quê? Eu sempre gostei muito de cantar, de tocar violão, de atuar. E eu ficava... Não, quando eu voltar, eu vou fazer coisas que eu gosto, que me deem prazer. E que eu queria realmente sentir que eu estava sendo boa na minha vida em alguma coisa. Não que eu fosse ruim no RH, né? Mas não era... Sabe quando ainda não é? Eu tinha certeza que eu não queria fazer o que eu fazia antes. Mas se reinventar... Poxa, exige uma energia que em muitos momentos falta. Sabe? Quando eu fui pra lá, eu me reinventei muito rápido. Quando eu tive a ideia de ir pra lá também, foi uma coisa muito... Mas na hora de voltar, eu já tinha sentido uma reinvenção tão forte ao longo dos oito meses. E, poxa, eu estava voltando pra cá e eu tinha que fazer aquele esforço de novo. Sabe? O que eu vou ser agora? Que eu não quero fazer o que eu fazia antes. E foi extremamente difícil pra mim. E eu comecei a ver a minha vida anterior com uma lente muito ruim. Porque... Espero que vocês não estejam me entendendo mal. Mas pra uma pessoa que viveu várias reviravoltas, sabe? Ao longo de um ano. Foi difícil... Porque era mais uma reviravolta. E eu não voltei tão preparada assim. Sabe? Eu morava sozinha antes aqui no Brasil. E eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi minha televisão. Eu vendi minha cama. Eu vendi várias coisas na minha casa. Então eu voltei pra uma casa meio oca. Né? Que tava começando. E como eu falei, eu não fui lá. Espero que esse barulho não esteja... É... Muito ruim. Mas... A minha casa tava meio vazia. Ela não tava mais o lar que eu deixei antes de ir. Porque eu tinha vendido as coisas. E aí... Pra voltar pra cá com esse vazio. Eu não fui pra lá pra fazer dinheiro. Voltei com pouco dinheiro porque eu escolhi viver experiências. Então eu viajei bastante no final do intercâmbio. É... Eu tive que me refazer. E aí ficava a primeira coisa batendo na minha cabeça. Que porta eu vou bater agora na minha vida? Eu vou pro lado do RH? Eu vou pras milhas? Eu recebi propostas muito legais também. De trabalhar na agência que eu fui pro intercâmbio. De trabalhar pra escola que eu fiz o meu intercâmbio. Mas assim... Foi muito difícil aceitar essas duas propostas. Porque como eu voltei tão bagunçada... É... Entende que se eu aceitasse essas propostas... A única coisa que ia acontecer... É... Querer voltar ainda mais pra lá. Eu ia querer... Comprar o que eu estaria vendendo. E assim... Não seria legal pra mim. Eu lembro que na época eu associei isso... Ao foguinho de quando a gente tava pulando corda. Lembra? Quando eu ficava muito, muito, muito rápido. Porque eu voltei pra um lugar... Onde a vida de todo mundo tava acontecendo normalmente. Minha mãe tava trabalhando. Meu namorado tava trabalhando. Tava estudando. Meus amigos todos estavam trabalhando. Tava tudo certo. E como é que você entra... Agora na vida de novo, né? Era um foguinho assim. Eu ficava... Gente, eu não sei qual que é o meu melhor momento de entrar nesse foguinho. E com tudo isso nesse contexto... Apesar de muito caótico... Eu tive muitas pessoas que me apoiaram. Que me deram muito amor. Mas eu acho que foi o momento da minha vida que eu mais cheguei perto de adoecer. E... Assim... Foi mesmo com terapia ao longo de todo o meu intercâmbio. Voltei pra cá. Demorei um pouco pra ter terapia. Porque a minha psicóloga não tinha vaga. E eu acho que isso contribuiu um pouco também pra eu inventar muita coisa, né? Não conseguir colocar as coisas, as caixinhas corretas. E assim... Foi ficando muito difícil. E eu fiquei basicamente um mês inteiro, né? Desde o dia que eu cheguei, 19 de outubro, até o mês seguinte... Deitado numa cama. Revendo todas as minhas fotos no intercâmbio. Vendo os vídeos do meu intercâmbio. Falando muito sobre o meu intercâmbio. E... Eu tive muita dificuldade de me sentir presente aqui de verdade, sabe? É... Foi difícil. Foi bem tenso. E aí, com todos esses sentimentos embaralhados, todas as emoções, assim, muito... Sem entender. E assim, fazia muito tempo na minha vida que eu não sentia que eu sabia o que eu deveria fazer. Eu tava, assim, vivendo um completo blackout. Não tinha nada que me iluminasse. E ainda assim cristã. Acreditando que Deus faz na minha vida o que Ele sabe que é o melhor pra mim. Eu não conseguia, sabe? Discernir o que que era. O presente que era passado. O que que seria do meu futuro. Não consegui ver direito. E assim, gente. Essa conversa tá sendo muito sincera. Porque pra quem tá viajando hoje, é importante pensar na volta. A gente vai muito preocupado em saber como que vai ser, né? O caminho lá. Se a gente vai conseguir. Se o começo vai ser tranquilo. Se a gente vai conseguir um trabalho. Mas a gente esquece da volta. E é perigoso isso mesmo, sabe? Principalmente pra quem vem. Num contexto que nem eu. Que morava sozinha. Vendeu tudo. E aí tá voltando pra uma coisa que você não sabe o que você quer fazer. Se você não tiver uma vida espiritual mesmo. Boa, forte, fortalecida. É muito fácil cair em alguma doença. E olha que ainda assim, sendo forte em Deus. Estando na presença dele, pra mim foi difícil demais. E aí como vocês devem imaginar, a única esperança, o único caminho que aparecia na minha vida era... Volta pro intercâmbio. Como é que volta pra Irlanda? Eu não tinha dinheiro nem pra pagar a escola de novo. Não dava, não dava pra voltar. Não assim, de repente. Não do nada. Não do tempo que eu queria. Se eu fosse fazer isso, poxa... Seria muito diferente da primeira vez. Na primeira vez eu tive o dinheiro. Eu tive pessoas me apoiando. Que ao contrário dessa possível volta eu não tive. Inclusive eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas não tinha outro caminho na minha cabeça a não ser volta pra Irlanda. Volta pra Irlanda! E aí com os olhos de hoje, faz sentido que eu quisesse voltar pra lá? Ao meu ver faz. Faz muito sentido. Eu tinha uma rotina lá. Eu tinha uma vida nova lá. E você quebra isso e volta. E... Até não fazer mais sentido a vontade é um trabalho. E mais uma vez, Deus, claro, né? Com toda a sua força e maestria e poder sobre mim. Me ajudou pra eu ficar aqui. Se eu estou 100%, se eu não penso em voltar pra Irlanda nunca mais... Eu estaria mentindo dizendo isso. Mas eu não penso mais em voltar agora, por exemplo. Hoje eu já coloquei novamente nas mãos de Deus e não na minha mão. Quando eu voltei eu senti que eu queria ter o controle das coisas, sabe? Aquela mesma fé que estava balançada. Parece que eu tinha tirado um pouco das mãos de Deus e falado... Deus, deixa que eu tento movimentar aqui. E foi muito difícil, inclusive, voltar a colocar as coisas nas mãos de Deus. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Mas mesmo pra quem tem fé, pra quem tá na presença... Se assim é difícil, imagina pra quem não tá, né? Pra quem não tem essa vida espiritual forte. E quando essa opção de voltar apareceu na minha cabeça... Com uma semana aqui no Brasil de novo... Diferente da primeira vez, as pessoas que eu falei não me apoiaram. Ninguém. Ninguém me apoiou. Falaram que eu estaria fugindo, né? Que de certa forma é verdade. Que eu estaria fugindo da minha realidade. Que não fazia mais sentido, principalmente, né? Pelo motivo que eu tinha ido. Ir novamente era bastante fuga. Mas, por outro lado... Alguns entendiam o meu lado. Sabiam que era um motivo plausível eu querer voltar. Porque lá a minha vida já estava formada novamente. Mas falavam que era uma fase. Outros falavam que eu estava viajando demais. E que era só sossegar e me acalmar. Que ia ficar tudo bem. Ouvi também que agora, sendo fluente em inglês. Fluente em inglês com oito meses de intercâmbio. E a galera que está indo ficar oito meses, vocês não vão ficar fluente, tá? Não conta com essa. Principalmente se vocês forem no mesmo nível que eu fui. Não rola. Mas eu ouvi que com essa experiência que eu tive... Seria muito menos difícil de achar trabalho numa multinacional e tal. E quem falou que eu queria ir pra multinacional? Eu queria outra coisa. Que eu não sabia o que era. Eu não queria de novo voltar pra esse ambiente. Claro, eu acho que portas poderiam ser abertas se eu fosse pra um mercado tradicional. Que não era uma coisa que eu queria de novo. Não dessa forma, não naquele momento e não agora também. E diferente desses conselhos que eu ouvi, As mesmas três pessoas que no primeiro momento, na primeira vez, me apoiaram cegamente. Só falando que era uma experiência legal pra eu seguir meu coração. Que, enfim, eu poderia estar fazendo a coisa certa. Três pessoas. Minha mãe, meu pai e meu namorado. Eles foram os únicos de verdade. Que me apoiaram, ainda que com o pé atrás. Eles falaram, segue-se o coração. Sem tentar interferir na minha decisão. Os três falaram. Avalia direitinho. Vê se é isso que você quer. Ainda que tivessem sua opinião formada. E eu ouvi tanta coisa que em muitos momentos, a única coisa que eu pedia era, Deus, por favor, silencie essas pessoas. Eu sei, eu pedi conselho uma vez. Mas elas estão voltando sempre no assunto. E eu não estou mais disposta. Eu quero ouvir sua voz. Por favor, se você puder silenciar todos ao meu redor. E Deus não silenciou todo mundo, não. Algumas pessoas ainda, mesmo tentando fechar a porta do aconselhamento, ainda tentavam me dizer o que fazer. E isso ia me doendo. Porque parecia que eu tinha entregado a chave da minha vida nas mãos daquela pessoa. E na verdade, não. Se eu quisesse ir, eu teria ido. Se Deus tivesse aberto novamente a porta pra eu ir, se Ele tivesse feito o caminho de novo pra eu ir, eu teria ido, independente dos conselhos. Independente. E eu ouvi muito conselho dolorido. Do tipo, foca nas coisas ruins que você viveu lá, pra tentar esquecer um pouco. Para de pensar naquele lugar. Gente, eu não estava sã. Eu não estava com saúde pra ouvir nada disso. E cada vez que eu ouvia uma coisa dessas, me doía tanto, tanto, tanto. E eu sei que era de pessoas que queriam meu bem. Mas tem hora. Que nós somos essas pessoas. Eu já certamente fui essa pessoa. Você também. A gente tenta ver o problema do outro com a nossa ótica. A gente tenta não. A gente só consegue ver o problema do outro com a nossa ótica. Ainda que com mais empatia a gente tente ter. A gente só vai ter calção dos nossos sapatos. Né? E... Não é fácil dar conselho. Hoje eu penso muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Eu procrastino um conselho antes de dá-lo. A não ser que a pessoa peça muito a minha opinião. Porque é muito difícil. A gente falar algo. Principalmente pra quem não está bem. Que sirva de alguma coisa. Em muitos momentos você pode estar só atrapalhando. E sendo sincera. Essas pessoas elas só me faziam querer voltar e voltar e voltar mais rápido pra Dami. Porque lá eu sentia que eu era muito minha. Né? Quando você vive assim. Sozinhona mesmo. Né? Vai pra uma experiência dessas sem ninguém. Tipo sem namorado. Sem pai. Sem mãe. Sem ninguém. Você vive meio que por você. É um modo de sobrevivência que é ativado. E eu pensava. Gente. Se eu em oito meses não tivesse pensado só em mim. Como eu estava pedindo pra eu não pensar só em mim agora. Eu não teria sobrevivido. Não teria feito as coisas que eu queria. Não teria trabalhado. Eu não teria. Não teria. Não teria. Acontecido nada. A minha experiência não teria acontecido. Então assim. Dar um conselho pra uma pessoa que fez intercâmbio ou que está voltando. Eu estou pontuando intercâmbio porque é a minha experiência. Tá? Mas eu posso falar aqui sobre qualquer coisa. E normalmente quando eu vou fazer alguma mudança radical na minha vida. Eu vou fazer. Enfim. No novo trabalho. Algumas coisas nesse sentido. Eu só compartilho quando está certo. Porque tem menos chance de alguém se intrometer numa decisão que é minha. Que é da minha vida. É da sua vida. Se você quiser fazer algo é da sua vida. Com responsabilidade, claro. Mas se eu tivesse escutado, por exemplo. Não vai pro intercâmbio não. Quando eu estava me planejando. Pode ser que eu realmente tivesse optado por não ir. E não viveria aquelas experiências todas que eu tive que eu não trocaria por absolutamente nada. Nada. E cai nesse mesmo detalhe, né? De... Se você está vivendo a sua vida sob a perspectiva e ótica do que o outro acha que vai ser melhor pra você. Você pode perder essas experiências. Recentemente, uma pessoa muito especial pra mim falou. Cara, se você tivesse me falado enquanto você ainda estava planejando. Eu falaria pra você ter comprado um carro. E eu perguntei. Você ainda acha que eu deveria ter comprado um carro? A pessoa falou. Acho. Ou seja. Cada um vai ter uma visão diferente. E se a gente for por todas as visões diferentes que existem no mundo. Cara, a gente não vive a nossa vida. A minha escolha jamais seria comprar um carro naquele momento. Sabendo do que eu estava prestes a viver. Se alguém me chegasse pra mim e falasse. Cara, eu uso esse dinheiro pra comprar um carro. Eu ia rir. Eu espero que eu... Tivesse essa reação. Porque vai que eu tivesse comprado um carro, né? Olha quanta coisa eu não teria vivido. E aí agora falando de quando as coisas começaram a melhorar. Como eu falei, algumas portas se abriram pra mim. Eu fui chamada pra trabalhar na agência de intercâmbio que eu fui. Na escola que eu estudei em Dublin. Enfim, eu tinha várias portas assim que também dificultou muito o meu processo. Porque eu ficava, gente, qual que eu vou abrir? Quando você tem muitas escolhas e quando você não sabe pra onde ir, qual que é que ela lhe serve? Todos estavam ótimos. Só que eu precisava priorizar. E como é que prioriza? Até que, mais uma vez, Jesus abriu uma porta gigante pra mim. Que me deu um norte, um propósito pra estar aqui novamente. Uma grande amiga me chamou pra ser gestora de milhas junto com ela na empresa dela. E eu fiquei trabalhando com ela aproximadamente dois meses, se eu não me engano, quase três. E outros caminhos foram aparecendo na minha vida, que é o que eu estou trabalhando agora. Não estou mais trabalhando com ela como gestora de milhas. Mas estou fazendo consultoria de milhas. Se você estiver vendo esse vídeo daqui a dez anos, pode ser que eu não esteja mais trabalhando com isso. Mas pode ser que eu esteja ainda. E foi muito legal, porque isso me deu uma coisa assim pra me aterrar, sabe? Pra ter um propósito. Porque quando eu voltei eu não tava vendo muito propósito a não ser estar novamente com o meu namorado. Que sim, é um propósito gigante. Mas não era só isso, eu precisava trabalhar com alguma coisa. Eu precisava me manter de alguma forma. Então eu fechei as minhas portas de trabalhar com coisas relacionadas a intercâmbio. E eu esqueci de falar, eu também fui chamada pra uma entrevista pra ser head de uma área de people. Eu seria gerente ali de RH. E assim, não fazia o menor sentido, eu já tinha certeza. Mas eu fui pra entender se era isso mesmo que eu não queria. Saber o que a gente não quer também é muito importante, né? E aí, a escola de Dublin não deu certo. Eu fechei mesmo a porta da agência de intercâmbio naquele momento. Porque eu senti que eu adoeceria mais e eu só ia ter vontade de comprar. Eu não passei na entrevista de RH. E essa minha amiga me chamou quando todas essas outras opções já estavam descartadas. Então foi realmente o que me deu uma luz no fim do túnel. Eu sempre gostei muito de estudar sobre milhas aéreas. Desde 2021, minha estrada, poxa, tá sendo muito bem escrita no mundo das milhas. Eu já ajudei muita gente, de graça, inclusive. Ensinei, nossa, até Uber. Pra vocês terem noção, eu entrava no Uber e ficava... Você conhece milhas? Porque eu tenho a sensação de que as pessoas precisam ter esse conhecimento. Que muita gente acha que, cara, é só pra quem tem dinheiro. Ou, enfim, vários outros porquês. E não, na verdade não, sabe? Um das milhas é pra todo mundo. E eu sempre fiz questão de ensinar tudo o que eu sabia pra que aquelas pessoas conseguissem aplicar no dia a dia delas. Preciso colocar... Mas, peraí. Isso aqui é o meu... Minha força. E aí, sempre ouvi muito sobre... Cara, a gente tem muito que... Como é aquela palavra? Monetizar os nossos sonhos. E sobre milhas, eu nunca me vi pronta, sabe? Por que que eu vou trabalhar com milhas sendo que eu sou administradora? Enfim, botava outras coisas na frente. Mas, poxa, é uma das coisas que eu mais gosto e mais vejo brilho no meu olhar quando eu tô ensinando alguém. Então, eu decidi empreender este ano. Eu me reinventei agora de uma forma empreendedora que tá sendo muito legal. Tá sendo um desafio muito bom. E aproveitar aqui pra explicar, né? O que que é essa consultoria de milhas? Eu ensino pessoas a acumularem milhas, mas faço uma estratégia pra que ela consiga acumular de uma forma inteligente. Não adianta você acumular milhas, né? Em vários programas de fidelidade, sendo que o local que você tem interesse em viajar, que você queira conhecer, nem faz voo nesse programa que você tá acumulando, sabe? Então, eu auxilio pessoas a fazerem isso. E, tipo, isso foi o que me aterrou, de verdade. Agora eu faço algo que eu gosto. Algo que as pessoas falam que eu sou boa. Algo que eu vejo um potencial de crescimento, sabe? Uma coisa que me faz viajar. Entende? Eu ajudo outras pessoas a viajarem. Eu posso viajar, porque eu acumulo milhas aqui no Brasil. Então, assim, cara, foi uma porta que se abriu e fez todo sentido. Hoje eu entendo que o meu intercâmbio, ele veio não só com o propósito de me ensinar inglês, mas lá eu conheci sete países, além, né? Da Irlanda, na verdade, eu conheci outros seis países. E tudo isso, eu utilizei também um conhecimento que eu tinha com milhas. Eu não emitir minhas passagens com milhas lá, porque não fazia sentido. A minha estratégia lá era diferente, era ganhar milhas de outras formas. Só que eu senti que eu aprendi o caminho até o avião, que era uma coisa que eu não sabia enquanto eu estava aqui, sabe? Eu só tinha viajado de avião há mais de dez anos e tinha sido aqui dentro do Brasil. Não foi a missão com milhas. Foi uma passagem que meu pai pagou. Eu não tinha a menor noção de milhas, né? Porque eu era criança, né? Então, eu ainda não tinha viajado, né? Foi pós-pandemia. E, cara, tudo acontece com porquê. Então, assim, apesar de tudo isso ter acontecido, né? Todo esse começo do vídeo foi muito triste pra mim, foi muito ruim viver toda aquela dor que eu nunca tinha experienciado. Depois de uma experiência super legal na minha vida, eu me culpava. Por quê? Parece que eu estou sendo ingrata. Eu sentia que parecia que eu estava sendo ingrata. Mas, assim, tentei não olhar por essa ótica porque eu só ia me martirizar por uma coisa que não era culpa minha. Não era. Quando você se... Não sei nem falar sobre isso, mas, assim, eu não via como uma culpa minha. E eu li uma frase na época que eu gostei bastante, que foi... Se você está num buraco, a primeira coisa que você precisa fazer é parar de cavar. E por muitos meses ali, por muitos dias, eu só estava cavando. Como que eu cavava? Ficando o menos presente possível aqui. Eu queria mesmo ela estar lá e eu ficava fazendo o quê? Falando com a galera de lá, pedindo para os meus amigos de lá me ligarem, vendo vídeos de lá, fotos também. Ficava revivendo muita coisa. E eu já tenho uma veia mais nostálgica. Então, assim, não fez bem para mim ficar revivendo as coisas naquele momento. Então, assim, para fechar, eu cheguei em outubro de 2023, abril de 2024. E eu posso dizer que eu só cheguei no Brasil de verdade há pouco mais de dois meses. Até então, eu não tinha chegado. Eu ainda estava vivendo lá, pensando em Dublin, pensando em estratégias para fazer um novo intercâmbio, pensando na próxima vez que eu vou para lá. E assim, de verdade, eu vou para lá. Mas não vai ser para morar, vai ser para passear. Eu tenho muita vontade de voltar lá ainda este ano. Ver os meus amigos que ainda estão lá, que fizeram intercâmbio comigo. Daqui a pouco vai cada um para o seu país, né? Muitos não são brasileiros. Então, assim, valeu muito a pena esperar e buscar uma nova motivação para estar aqui. Hoje, eu vejo com muito mais clareza que é incrível viver a vida ao lado do meu namorado. A gente tem muitos propósitos grandiosos. Ele quer viajar muito também, então a gente vai viajar muito também. Apesar dele ser, não ser LT ainda, né? Ele está como estagiário, mas assim, o próximo caminho dele é CCLT. Então, eu já falei para ele, que nós temos um desafio de estar porque eu, como autônoma, hoje em dia, tenho essa possibilidade de viajar mais. Então, eu posso viajar. Eu trabalho com isso. Eu não preciso estar morando na Europa para viajar na Europa. Eu posso fazer isso estando aqui, viajando com mais conforto, fazendo, poxa, viagens de executiva, pagando preço de econômica, que é isso que, inclusive, eu ensino também na minha consultoria, a viajar com conforto, a ter acesso à sala VIP, a ter embarque prioritário, cheque em prioritário, ter essas regalias, digamos assim, aproveitar esses benefícios que eu não aproveitei nada na Europa. Lá, eu ainda não tinha um cartão que me ajudasse a fazer isso. Estando lá, eu aproveitei a sala VIP. Mas essas outras coisas, eu, infelizmente, não pude aproveitar. E agora, estando aqui, podendo aprender mais, ensinar também para outras pessoas, está sendo muito legal. Então, essa luz que surgiu para mim, novamente, divina, eu não jamais colocarei os méritos nas minhas mãos. Eu tenho certeza que toda a minha vida está sendo escrita por Jesus e com delicadeza, sabe? Em alguns momentos, eu passo por algumas tempestades que, cara, todo mundo passa. E eu não tenho dúvidas de que essa minha volta conturbada também fez parte para eu crescer em alguma coisa que, neste momento, ainda não sei te dizer o que é. Mas fez parte. E faz parte da história. E, claro, eu ainda tenho meus momentos de altos e baixos. Mas quando os meus baixos são baixos, eles são bem baixos. Então, eu, às vezes, tenho que me distanciar novamente das pessoas de Dublin, parar de falar um pouco com eles. Estranho. Mas para eu viver aqui, sabe? E para você que está pensando em fazer um intercâmbio, ou está em um intercâmbio, ou já voltou de um intercâmbio, eu sei que cada experiência é diferente para cada um. Não estou dizendo que você voltar, você vai ter uma experiência assim também. Cara, a estrada de cada um no intercâmbio é completamente diferente. A experiência é completamente diferente. A minha foi assim. Eu queria deixar um conselho. Faça terapia. Se com a terapia já aconteceu tudo isso, imagina se eu não tivesse feito ao longo do meu intercâmbio. Ou então quando eu voltei também. Apesar de eu ter demorado um pouco para fazer, eu tinha contato com a minha psicóloga, sabe? Eu estava buscando outras formas também. E cuida da sua saúde mental. Cuida mesmo. É uma mudança de ambiente muito grande. Às vezes as pessoas que voltam, voltam, nossa, desesperadas pelo Brasil. E chegam aqui felizes por terem voltado. Tem pessoas que, assim como eu, se surpreendem com uma volta e... Com esse movimento, né? De, meu Deus, será que eu volto para lá? O que eu vou fazer aqui? Principalmente se você chega aqui com essa bagunça, digamos assim. Ah, sua casa. Poxa, você vendeu coisas. Você não quer mais trabalhar com o que você trabalhava antes, né? As coisas já saíram um pouco mais da rotina que você tinha antes. Tem que tomar muito cuidado mesmo para não embaralhar tanto. Eu realmente falo que eu fiquei bastante embaralhada. Eu quis gravar esse vídeo porque eu vejo poucas pessoas falando da volta do intercâmbio. E eu não vi e não me preparei para nada. Nada, nada mesmo. Hoje eu já me reencontrei. Estou feliz demais. Eu estou morando com o meu namorado desde quando eu voltei para cá. Então, assim, isso foi uma oração que eu fiz por tantos anos. A gente namora tantos anos. É só agora que a gente está morando junto, sabe? E é aquilo. Às vezes as nossas orações acontecem, são respondidas e a gente não agradece. E eu estou agradecendo cada dia mais pelo privilégio de morar hoje em dia com ele. Que foi uma coisa que eu orei demais. Eu pedi muito para Deus. Está sendo muito especial. Voltar a frequentar uma célula com os meus amigos que eu já frequentava antes. Ter as minhas coisinhas aqui, ver os meus amigos, ter meus pais aqui muito mais perto. Então, assim, tudo isso me deixou feliz e está me reconectando cada dia mais, sabe? Cada dia mais. Cada dia é um passo. Como eu falei, ainda não estou 100%, mas cada dia está sendo mais gratificante. Estar mais próxima dos meus. E sabendo que, cara, a Irlanda continua lá. Eu posso viajar para lá quantas vezes eu quiser. Posso passear para outros lugares, conhecer outros mundos e me conhecer de diferentes formas. Hoje em dia, o intercâmbio foi a minha última grande experiência. Mas, assim, espero muito em Deus de que eu viva inúmeras outras grandes experiências. E que essa tenha sido apenas uma. Uma não, né, gente? Eu já vivi coisa pra caraca. Espero que você tenha gostado de assistir esse meu vídeo pós-intercâmbio. Eu demorei muito tempo pra falar sobre isso. Porque, enfim, agora vocês sabem o porquê. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreve. Eu também vou começar a falar sobre milhas aqui. Então, vai ser muito mais especial. Eu vou falar ainda sobre intercâmbio, tá? Pra quem gosta. Mas vou trazer esse assunto milhas pra cá. Lá no meu Instagram também. Se você não me segue, já deixei meu arroba. Mas vou deixar aqui novamente. Arroba Lemos Laura A. E me segue lá também. E mais uma vez, a minha experiência foi assim. Pode ser que a sua seja completamente diferente. Pode ser que seu retorno seja leve. Seja lindo. A minha ida pra lá foi leve, linda. Em alguns momentos eu via muitas pessoas perdidas. E me perguntando por que eu tava sendo tão leve. E pra cada um, tudo é diferente. Tudo, 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 tudo. Então, confia no seu. Ouça os conselhos de uma forma cuidadosa e cautelosa. E peça conselhos de forma cautelosa também. Se você pediu, assim como eu, tem a chance de ouvir o que você não quer. O que você quer. O que você... Enfim. Várias outras coisas. Tá bom? Um beijo pra vocês. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Tchau, tchau.